Olá, eu sou a Marta da Dreambooks Portugal e hoje vou ensinar-te como personalizar um convite no computador. Vais ver que é rápido e fácil. Vamos lá? Depois de escolher o seu tipo de convite que pretendes, confirma as suas características e seleciona o tamanho pretendido. Depois, clica em Personaliza já. Vamos dar aqui um nome ao nosso projeto e selecionar a cor do envelope e do lacre que pretendemos. Se não pretendes obter nenhum envelope, deves selecionar a opção Não quer envelope. O mesmo se aplica para o lacre. Se não desejas nenhum lacre, clica em Não quero lacre. E depois, iniciar. Agora, como vês, temos aqui diversos temas à tua disposição. Pelo que eu irei selecionar um tema clássico. E clico em Selecionar. Como vês, já tens aqui o convite com o tema escolhido. Agora, se pretendes alterar algum texto, basta selecionares a caixa de texto. E aqui de lado, podes alterar. Como, por exemplo, Pera. Tal como podes alterar o nome, podes alterar o tipo de letra. E também, o seu tamanho, a sua cor. Colocar em Itálico. E assim sucessivamente. Se pretendes adicionar algum clipart, pães aqui esta opção. E tens aqui os clipartes todos organizados por temáticas. Basta abrires uma temática. Escolheres o clipart que gostas. E arrastá-lo para o convite. Além disso, aqui neste último ícone de opções, poderás escolher outra cor para o teu envelope e para o teu lacre. Isto porquê? Para que combina 100% com o tema que escolheste. Posto isto, quando a personalização estiver totalmente do teu agrado, clica em Encomendar.